A governadora Rosalba Ciarline assinou o decreto que autoriza mudanças no Super Simples Estadual, que amplia em 50% as faixas de enquadramento e o teto da Receita Bruta Anual das Empresas Optantes. Essa medida do governo pegou 96% das empresas que estavam já em dificuldade, algumas empresas que estavam para ficar fora, deixar de ser microempresa, que ia ter seus impostos quase que dobrados. Então isso vem beneficiar essas empresas que são responsáveis pela geração de mais de 340 mil empregos no nosso estado. Essa medida reduz a carga tributária, aumentando os lucros das empresas que podem contratar, aumentando assim a oferta de empregos ou investir em ampliações e melhorias. Hoje vai facilitar e vai fazer com que a gente possa aumentar o faturamento, aumentar o número de funcionários, realmente uma decisão fantástica. A adesão do estado do Rio Grande do Norte a essa nova tabela dará mais competitividade às empresas do estado. Segundo José Ayrton da Silva, secretário de Estado da Tributação, o fato de aderir às mudanças é facultativo para cada estado. Reclamavam muito de empresas que faturavam até 3 milhões e 600 que teriam que aderir àqueles controles do SPED fiscal. Com a nova sistemática, elas estariam dispensadas do SPED fiscal. Uma contabilidade mais dinâmica, mais fácil de fazer. Com certeza a Secretaria de Tributação vai adotar alguns controles. E aí nós temos que ter a certeza de que esse tributo, com essa carga tributária diminuída, não vai ser sonegado. Rosalba ressaltou que a adesão ao Super Simples é uma maneira de alavancar o crescimento econômico. Na realidade, o Simples Nacional, ele veio para exatamente apoiar, fomentar, estimular o crescimento de empresas de emprego e de renda. O estado do Rio Grande do Norte está aderindo ao Simples Nacional exatamente no patamar máximo de 3 milhões e 600. Isso vai beneficiar 67 mil empresas do nosso estado. Com isso, as empresas poderão crescer mais, porque elas vão poder ter mais produção, vão poder empregar mais e também vamos ter a condição de atrair mais investimentos. É para gerar emprego e renda, para ajudar o desenvolvimento do nosso estado. Agora é hora de reconstruir e avançar. Governo do Rio Grande do Norte. Reconstruir e avançar.